Achei um negócio curioso aqui que está no chat, polidense, vamos ver aqui, estou curioso para saber, auripolidense, quero saber como é que faz polidense à distância online? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, você tem um sotaque? Eu sou venezuelana. Ah, logo eu vi que você era venezuelana porque você fala como se fosse uma miss. Obrigada. E a Venezuela é o país mais especialista em miss. Falei, ah, ela só pode ser da Venezuela. Sim, tem muitas. Não é? Me fala uma coisa, como você chama? O meu nome é Auricriz Geral. Bem, e você é auripolidense, o Instagram. Mas como é que faz nessa época de pandemia para dar aula de polidense? Então, as minhas aulas, elas são individuais, são completamente particulares. As meninas, a Susana, a sua marca, eu também. E a gente higieniza tudo. Então, com segurança. Você está aí na Uberlândia, Minas Gerais. Isso, em Uberlândia, Minas Gerais. No bairro de Ardino. E polidense é bom? Porque além de ser uma dança, é praticamente um esporte. Porque você se exercita muito, não é, com polidense. É muito bom. É um esporte. Inclusive, eu participei o ano passado, eu fui finalista de um campeonato que chama Exotic Generation, que é da Rússia e foi feito aqui no Brasil pela primeira vez em outubro. E hoje, eu fui notificada e fui finalista para um outro campeonato que chama Miss Poliglamour do Chile. Que demais! Parabéns para você, então. Olha só, quando você venceu o campeonato, vem aqui no programa, ao vivo. E se você permitir, eu faço uma pequena conversa. Oh, mas eu adoraria. Enquanto você se prepara para fazer... Pessoal, você que está em Uberlândia, Minas Gerais, você pode ter aula de polidense com campeã. Vou. Com gente que entende mesmo do assunto aqui, ó. Então, entra lá, ó. Auricris, arroba Auripolidense. Estou vendo já. Manda bala. Olha, ela está até com roupa, parece super heroína. Vai lá. Olha só, Auricris, você vai participar dos campeonatos, não é, internacionais. Quando você ganhar, avisa a nossa produção, que eu vou trazer você aqui no estúdio para fazer demonstração ao vivo aqui para todo o Brasil, tá bom? Muito bem. Tá, amor. Aguardo você aqui, Auricris. Muito obrigada. Obrigado você. Fica bem. Beijo. Muito bem. Acabei de fazer uma amiga da Venezuela no Brasil. Em breve, espero vê-la aqui no palco do De Noite. Vai ser demais, hein? Você que está aí em Minas Gerais, Uberlândia, quer fazer aula de polidense, é arroba Auripolidense. Tá bom? Está escrito aqui na tela. Vamos ver quem está aqui. Opa, tem mais um comerciante, um empresário aqui. Educatus. Vamos ver o que que é. Olá, tudo bem? Como vai? Opa, tudo bem, Danilo? Tudo em ordem. Você é o cara da arroba Educatus. O que que faz a Educatus? É, Danilo, a Educatus é uma emprestadora de serviço na área de educação corporativa. Boa. Mas com foco em saúde e qualidade de vida. E nesse período de pandemia, vocês estão atuando online? Como é que vocês estão fazendo? Online. Para empresa de todo porte, pequeno empresário, comerciante, grande empresário, todo porte vocês atuam? Tanto indústria, nós atendemos comércio, hospitais, prefeituras também. Muito bem. E a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então nós temos especialistas na área da medicina, na área da nutrição, farmácia. Então eu tenho uma empresa, eu tenho um comércio, eu tenho uma rede de lojas, eu tenho um hospital. Eu falo com vocês e vocês prestam qual serviço? Então nós trabalhamos com a educação. Então basicamente a gente ministra palestras. Nós temos programas de qualidade de vida. Boa. Por exemplo, você tem interesse em trabalhar com os cubantes, né? Então nós temos um programa de tabagismo. Ou seja, vocês dão palestras, vocês dão, fazem palestras, fazem programas educativos para os funcionários da empresa. Os funcionários. E usando também a arte, também é uma opção. A gente trabalha com teatro e humor. Muito bom. Para falar sobre qualidade de vida. Boa. Por exemplo, tem as campanhas. Agora em setembro tem a... Em setembro amarelo, fala do suicídio. Ah, então... Tem outubro rosa, não vê o braçudo. São campanhas de conscientização, de educação para empresas. Isso. Para qualquer empresa. Exatamente. Muito bem, pessoal. Então você que é empresário aí, está assistindo, fala aqui, entra lá no arroba educatus, com certeza nesse período de pandemia seus funcionários estão precisando dar uma agitada, dar uma motivada, não é? Então entra lá arroba educatus que eles têm o produto perfeito para você, tá bom? Estou bem. Valeu. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço. Tchau. Opa, tem gente verificada aqui. Vamos ver se entra. Oi, tudo bem? Oi. Tudo jóia? Tudo bem. Quero te agradecer porque eu estava aqui fazendo a live e eu vi que você disse que eu estou elegante. Muito obrigado. Está bonito. Está chique. Eu quero te agradecer porque aqui no programa estão falando que eu estou gordo, que essa aqui é o terno do Gaguinho, que hoje veio o diretor e falou que isso aqui é coisa dos anos 90, que eu estou parecendo o Clodovil. Então é esse tipo de coisa que eu escuto aqui. E você aparece. Você é uma pessoa qualificada. Me elogia. Eu fico feliz. Muito obrigado. Está bem bonito, viu, Danilo? Obrigada. Gostou de ver o cabelo arrumadinho. Obrigado. Obrigado. Fico feliz que você reparou. Um beijo. Bonito. Você também está muito bonita, viu? Obrigada, viu? Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Vocês viram, eu estou muito bonito. Isso é para esfregar na cara da sociedade que aqui estão falando que eu estou feio, tá bom? Esse foi o Danilo Gentili. Mostra o seu negócio. Tchau. 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 Tchau.